E aí galera, aqui é o Sirius, vou ensinar vocês a instalar o pbdev, o outro vídeo que eu fiz ensinando o áudio estava péssimo porque o microfone é do notebook e o gravador de tela era ruim. Então tá, vamos baixar o net, se não tiver no seu computador, o java 1.8, o update 25, mais pbdev que vai estar aí na descrição, os links todos e o mysql. O pbdev vocês vão abrir com o winrar, vocês vão abrir aqui e por enquanto vocês vão abrir outra pasta aqui e ir no disco local. Pronto, foi no disco local, espera abrir com o winrar. Aí abriu, pego o disco local, manda essa pasta aqui que tá no winrar, no arquivo .rar e manda pra cá. Se não tiver no disco local, não vai funcionar o jogo, tá bom? Eu ia falar. Aí agora, eu vou ensinar aqui a vocês a instalar o mysql. É mais complicado do que o java, né? Se você fizer um negócio errado, vai ficar lagando o pbdev. Aqui, nest, aceita, nest, tripical, install. Vai demorar um pouquinho aqui, que eu tenho que aceitar o negócio. Que toda hora que instala alguma coisa, eu tenho que aceitar, né? Então, tem que esperar. Já falar pra vocês aí, dá um like, favorito, inscreva-se no canal. Que vai ter mais tutoriais de jeito aí, ó. Que o povo tem muito problema em salar. E esse daqui que eu tô ensinando pra vocês a instalar, não vai ter nenhum erro. Se tiver, também vai ter um link aí, consertando. Um arquivo consertando, né? Aí, aceitou. Mas tem que esperar completar. Espera um pouco. Só um pouco. Ah, e se não for o MySQL, não vai funcionar o pbdev. Se não tiver, quer dizer. E se não for o 5.5, não vai funcionar. Então, só é isso daí que vai funcionar. Só funciona em 64 bits. Que em 32 é meio compulsivo jogar. Que fica muito lag. E quando você pula, parece que tá voando. Aí, ó. Nest, nest. Não desmarca essa caixinha. Não pode. Aí, dá finish. Que vai aparecer outra coisa. Aqui, aí. Aí é pra configurar agora. Nest. Nest, 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 nest. Manual. 15. Coloca 5. Nest. Marca essa caixa. Nest. 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 Desmarca isso daqui. Nest. Executa. Ó, nesse lugar, ó. Nesse procedimento aqui, que é o final. Vai dar uma bugadinha. Uma bugadinha. Bugou um pouco, viu? Deixa eu falar. Não é que deu problema. Opa. Não. Ah. Ou o negócio parou de funcionar. É que dá uma bugadinha mesmo. E vai. Pronto. Finish. Ah, agora aqui pra vocês que... Se apareceu o... O erro jvm.dll. Vocês vão baixar. Essa pasta aqui. Pronto. Vão abrir o... Outra pasta. Vamos descolocar o... Descolocar o aqui. Caralho. Programa files. Java. 1.8. Beam. Aí vocês vão pegar essa pasta de server. E mudar pra cá. Já tenho a minha aqui. A mesma coisa que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Tudo certo. E é isso. Inscreva-se no canal. Like. Favorito. E... Falou. E aí. E aí. Tá. E aí.